Música Música A CIDADE NOVA 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 A athletes sex voar isso, em 76 anos! As manchadas não são senha, rahlencadas, porque o estoio é muito grande! Não é isso! Meu acceso foi aqui atrás, quando tinha que ter uma sita e отchedulina, quando foram desenvolver os bismos só chegar mais id Nintendo, você aqui leva uns 10 anos aíu que se comece a vida caminada, pra ver que isso existe, talvez do que se conecte aqui! Eu vou falar que você está na rua. Olha o que você está fazendo! Eu vou falar o que você está no seu coração. Eu vou falar com você. Queria-me falar com você. Eu espero que você tenha esse mundo. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Não, não! Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. O pai de seu pai? Ta mãe diz o pai, ouviu. Vamos ao votar lá no meu pai, só pra ele sou. Sim. Se você for com você, vai ser bem, já ele leijo. You? Quem quer quer dizer que você ... Sua criança com seus amigos, ela lhe vive com seu filhão de mata. Não, não é isso, não é isso. Seja para lá no meu pai, com o meu pai para que faça. Você é preciso ver o meu pai. Eu estou com, eu não vou ficar lá no meu pai. Seja para lá no meu pai, que seja para lá no meu pai. Por que não é isso? Não tem um homem que me divertisse! Dora em um secar! Ah, ainda não... Ele é falou com quem foi! Eu amo a pessoa, não tem um cara! Não tem um homem que se ama! Não tem um homem que digne! Como que você percebeu com seus pais A pessoa que mas é uma pessoa Ela não tem um homem que a gente que vai a de poder Será uma pessoa que fica em cara? Não dá para você! Começou, me dá perdi. Tenho a alma e toado. Ei, ein'emmente se vinha para usar. E passaram a missed que já stoprou ! Não disse que já estão falando que já está em beleza?! Você devi esconderá. Não suporta o servi como a albeitroz mal. Então, não disse o funcionário! Thio que te lORE! Você faz electricidade. Por que tu melhoraste? Não! Seu e que se concentra aqui, sobrando na dejaça pequena grandeza! Você tem a sucesso de graças com tudo! Thanks a ver cheque quer dizer que eu tenho muito uma vez muito rápida! Quem atacou todos? Eu não posso falar isso, eu posso falar isso mesmo! Estou bem precisando! engraçado! Tony, porque você vai lá com a filé? Não dá aquele que eu tenho que falar. Pepe! Tem que ir lá em todo, a minha vida. Eu tenho que ir para trazer logo para trás, você não vai poder fazer que vai lá? Eu estou lá! Ele não gosta de falar aqui! Ele não gosta de falar aqui! Você está fazendo isso aqui! Ele não gosta de falar aqui! Ele não pega aqui! Ele é! Você sabe o Salvador? Bem, como você sabe. Mas eu sou para o Senhor. Você sabe que Deus está aqui. Para o Senhor eu des replacement. Sim comecei, não tenta me tomar para cá, eu que Deus me não пожiremos. Tem até a minha cabeça. E,рем My Little! Você nunca dê de falar sobre o Senhorハハ buss vezes, ele vai assim a curado. Não pode falar whatever mais verdade. Eu devo dizer aqui. Mas eu significo como eu passo a voz. Eu não preciso vergonha minha opinião não isto. Meu deus admira que você não jeguiste. Você acha que você tem nada a nem conhecido então. Está na minha opinião. Agora eu posso te dizer aqui. Agora você não precisa. Se não quiser falar. Se não quiser falar, não precisar perder a perúção. Vamos? Não! Vamos oferecer a energia balada. Não precisar dizer a energia balada. Mas qual é a energia balada? Vamos com a bala da olha. Vamos lá? Vamos dar uma bala para você. Vamos, vamos para. e aí e aí o que você sabe meusão eu a dada com ele ok o que nós vamos e aí o que você tá aqui não, o que você o que você a dada comu a dada com Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. um um como eu acabei de vergonha um eu já estou eu já estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu vou falar eu estou aqui e se a todo mundo eu vou falar as pessoas a mamãe para que a gente Ah papá Oh papá Quem é acende Quem é acende tem que te conviver para a gente Porque eles não agentes Eu vou deixar as cações Eu vou deixar Eu sou da Pala O amor Claro que eu não peço Você pede Eu vou deixar Mas antes Você pede Vocês pede Você pede Você pede Você pede Você pede Você pede Mas tantas Você pede O que você acha? O que você acha? Ele não vai te ver que não é pra você. E ai. Que viva o meu filho? Quem quer você achar um filho? Ele não vai te ver. Quem diz isso? Ele não vai te ver. O que você acha? O que você acha? Você achou que ninguém quer... sua mãe ficou pensando não, Fibra Eu fui prudido, meu pai para eu poder do wollten né que fazer isso eu vou peter meu pai é console eu � meu pai meu pai Não tá você pese せ Eu não sei se você, mas eu não sei se você, mas eu não sei se você. porque você parece, olha primordial. Veja, olha, olha. Olha o menino essa canaia, o tem que querer fazer. Ô eu não vou, olha o menino. Ele vai quem produz todos os anos pra Canzar. Não vem, não dá o manchão. Que Canzarla ou agora? Não é isso mesmo? Eu não vou pensar. Eu quis ir pra cá. Çou a coisa que acontece. Isso é a coisa que acontece. Não temos coisa! Não temos isso! Vamos ver que está reconhecido! Vamos lá! Vamos lá no papai! Vamos lá! Vamos lá no marco! Vamos lá! Vamos lá no marco aqui! Vai lá! Vamos lá! Você tem que tirar essa coisa! Você entra o��. Está pronto! Eu não tenho alguém. Vamos lá! Vamos lá! Então tudo isso? No risco, tudo isso? Vamos lá, tudo isso? Vamos lá! Como que é a gente fala aqui? Isso? Vamos lá! É tudo isso? Não é um barulho! Nossa ajuda! A pessoa é sim, um homem, um homem! Souessão, não quer dizer que vai ficar com você? Não é só um homem só você! Não é isso! Você não sabe se dizer? Mishon! Estão ok? Mishon! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Vão lá, vamos lá. Vou lá, Ramos, vamos lá, vamos lá no meu pai. Nós não estamos lá no meu pai. Só quer ir lá. Comentico comigo aí. Próximo aí, vamos lá. Que dá para lá? Me tocou. Aqui... Você sabe disso pra fazer... Você quer que não vai lá. Vamos lá. Eu logo, agora eu vou passar o meu filho Ele é meu filho Ele é da minha colônia Então, se você for for grande, eu vou passar para o meu trabalho Ele é seu filho Meu filho é meu filho Ele é seu filho Eu estou ouvindo que o filho Ou não, eu vou passar por esse filho Para o filho Mas olha technology... Ele passa a fim ao longo doito Obvaganica dólares tostou Estou com a minha corrigidade em mimar Eu estou com a Pamba Já vi essa, não Illimo Eles só serio Eles só ele Énimo Você sem uso Foi uma informação que ele receveu pela vía? Não, 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 não. Não é que eu aquele bovieiro, mas que se gave idê. Sim, vamos para, vamos de outro jornada! Assim, o que eu tohar? Não. Não. E co, ele disse uma pequena. Hmm? Ei, eu te vi. Olhe, ele disse. Ei, eu estou me perguntando. Ei, eu estou te perguntando, não sei. Ei, ei. Ei, olha quem é isso. Você senta alguém. Ei, você está falando? Sabine, a peça de falar que é o pásco A cada verme, a cada uma vez que fale a peça do que a peça do que a peça do que se espalhar E a família de mós, a te dizia de mós! �ule, mico, mico! Dande, dande! Tande, dande, de! Fim da cara de cara! Tande, dande! Ticaú coca mômo! Mô, sim, abé! Patiènes, naez ali dongi! Je não desalards! Dê! É, eu e desalards! Me desalardou, blas! Eu não desalardou! Me desalizade! É um dos... Com certeza nós vamos aqui. Todos nos squelos estão passando nós. Todos noscidos nossos-mais. Podemos este atroar um local da Harvard Republic. Você pode chegar dentro dos mil ANAS. Você pode me desistir, tenho اللo hanche�. Isso não consegue... Minha família... Minha família é moderna que não tem residência rica 여기에. Se esqueceu porque ele trabalha com as animais.. O que o que ele faz com a produção? Sim. Eu não me perdi a ideia. O que ele fala? Sim. Vamos falar! Vamos falar... Eu não me perdi, vou falar que a gente aprende, Não nossa mãe não. Vamos falar que a gente não faz com a gente. Deco. Obrigado. Não. Quando eu sou à bout do souffle Eu me torno para você, minha única source Mesmo quando eu perco o gosto de viver Em você, meu espoir será vivo Nombrei me juro por a aparência O que eu digo, o que eu faço Mas você me conhece desde a infância Tudo o que eu vi, tudo o que eu sei Eu me abandono a você, Senhor Car eu não tenho nada E para você, meu espoir Nombrei a você, meu espoir Eu me abandono a você, Senhor Eu me abandono a você, meu espoir Eu me abandono a você, meu espoir Quando eu crie, tu vienes me secouir Tu me tient la même, tu me donnes le sourire Ignorance traine sur taille Eu me abandono a você, meu espoir Eu me abandono a você, meu espoir Eu me abandono a você, meu espoir Aide-me a se, meu espoir L'Homme, segundo o coração Aide-me a se, meu espoir L'Homme, segundo o coração Aide-me a se, meu espoir